Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu quero falar sobre doenças transmitidas pelo sexo anal. Antes de começar o vídeo, eu quero convidar você para entrar no nosso grupo exclusivo do Telegram. Aqui embaixo do vídeo, na descrição do vídeo, tem o link, você clica ali, é totalmente gratuito. Só lembrando que quem não tem ainda o Telegram tem que ir no aplicativo do seu celular ou no seu tablet, digitar ali Telegram, baixar o aplicativo e depois clicar no link. Tem dicas semanais que eu dou ali que eu não passo aqui no YouTube, nem no Instagram, nem no Facebook. É totalmente gratuito, é um grupo exclusivo do Planeta Intestino. Quem não faz parte ainda do nosso grupo no Instagram é dr.fernandolemos. Também lá passamos informações exclusivas. No Facebook é Planeta Intestino. E quem não faz parte dessa nossa família, desse nosso time do Planeta Intestino, aqui no YouTube, clica em inscrever-se. É gratuito, vai aparecer do lado um sininho. Se você clicar, você vai ser avisado em primeira mão que nós estamos com vídeos novos. E o que eu vou pedir para você fazer agora, para você não esquecer, não te custa nada, clicar em curtir. Dá um like, que isso aqui é importante para nós mantermos esses nossos vídeos aqui no YouTube. Vamos lá. Doenças transmitidas pelo sexo anal. Vamos começar pelo HIV, que pode causar a doença chamado AIDS. Sempre lembrando que AIDS é um termo que nós chamamos quando o HIV, esse vírus, já está causando algumas sintomatologias. Porque muitas pessoas têm o vírus e não têm a doença. Então o HIV nós chamamos quando a pessoa é portadora do vírus e AIDS nós chamamos quando a pessoa já está com manifestações patológicas, com a doença, com sintomas da doença. Na verdade o HIV é um vírus, é um retrovírus, que na verdade é transmitido através dos fluídos corporais. Qual fluídos são esses, doutor Fernando Lemos? Do sêmen, que é do esperma, da secreção vaginal e também pelo sangue. É o contato de uma pessoa contaminada com uma não contaminada, através desses contatos aí, ou às vezes alguma laceração, algum machucado, algum contato sanguíneo, a pessoa vai se tornar um portador do vírus do HIV. E eu quero trazer uma informação agora muito importante e exclusiva. Sabe quantas vezes é mais fácil transmitir o vírus do HIV pelo sexo anal do que pelo sexo vaginal? Entre 15 a 18 vezes. Tem uns estudos de epidemiologia, até publicado por grandes jornais médicos europeus, epidemiológicos, que já citou que é até 18 vezes mais comum transmitir o HIV pelo coito anal, pelo sexo anal do que pelo sexo vaginal. Por quê? Primeiro, é pouco lubrificado. Então, com isso, é muito comum abrir fissuras, rágades, pequenos cortes, que são soluções de continuidade que o vírus pode penetrar através das secreções por esses locais, por esses machucados. Vamos chamar isso assim. Outra coisa, lembra que o reto é totalmente vascularizado. Até eu sempre digo como coloproctologista que deveria ter mais medicamentos via supositório, como tinha antigamente, em muitos países ainda tem, até para crianças, porque é um local que a absorção é muito grande, então é um local que tem muita circulação, então é muito fácil a transmissão pelo HIV através do coito anal. Guarde esse número. 15 a 18 vezes mais comum transmitir pelo coito anal do que o sexo vaginal. Grande dica, usar preservativo, camisinha. Obviamente você tem que lubrificar muito bem. Temos uns 4, 5 vídeos que eu falo sobre sexo anal, explicando como é que é a lubrificação, qual é a posição para começar. Não vamos falar aqui, você digita sexo anal ou coito anal, doutor Fernando Lemos aqui no YouTube, você vai ver todos esses vídeos. E esse vídeo que nós estamos aqui falando sobre doenças sexualmente transmitidas, né, pela parte anal, pelo coito anal, isso aqui é uma informação de utilidade pública. Você tem que compartilhar com amigos, com familiares, nos ajuda a divulgar essa informação que é muito importante. Então, cuidado, que muitas pessoas dizem, doutor, eu uso preservativo para fazer o coito anal, para me prevenir do HIV, só que muitas vezes rompe. Como tem pouca lubrificação, o esfíncter anal geralmente é muito contraído, o esfíncter interno da região anal é muito contraído. Então tem que ter uma grande lubrificação, tanto do ânus como da parte peniana, lubrificante à base de água, muito bem lubrificado, porque senão o preservativo vai romper e você pode pegar um HIV através do coito anal. Outra doença transmitida pelo sexo anal muito comum é o HPV, o papiloma vírus humano, que são ou condilomas acuminados, que são as verrugas na região anal, né, tanto faz sem homem, sem mulher e também pode ter uma penetraçãozinha na parte do canal anal. Lá no reto não tem como pegar esse HPV, porque na verdade é um epitério diferente que o HPV não consegue se fixar, mas dentro na mucosa do canal anal, ânus é a parte externa, canal anal é logo dentro e um pouco mais para cima é o reto inferior. Mas no canal anal, na parte interna, obviamente eu encontro com grande frequência focos do HPV que são verrugas, muito comum, né, interessante que esse HPV existem mais de 200 subtipos diferentes desse tipo de vírus. Até um tempo atrás eu dizia que existia até 100, depois 120, hoje já foi catalogado mais do que 200 e nós sabemos que esse vírus é um fator de risco importante para evoluir para o câncer de ânus. Lembra que câncer de reto lá dentro é uma coisa e câncer de ânus é outra coisa. Eu estou falando com o HPV, é um fator de risco para câncer anal, que é o câncer epidermoide. Lembrando que nesses subtipos existem os tipos que têm poder oncogênico, ou seja, de evoluir para o câncer epidermoide e os tipos que não evoluem para o câncer epidermoide não têm poder oncogênico, né. 90% dos tipos é os 6 e 11, que não são oncogênicos. Doutor Fernando Lemos, como é que se descobre qual é o tipo? Quando na hora do procedimento de ressecção ou de retirada ou de cauterização, logo nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de tratamento, você retira um fragmento, manda para biópsia, além de pedir o exame anátono patológico, a gente sempre pede também captação híbrida. É o nome do exame para poder ver qual é o tipo desse vírus. 6 e 11 são os mais comuns, 90% disso aí não são oncogênicos, mas existem alguns subtipos que têm alto poder oncogênico, que pode fazer evoluir para um câncer de ânus. Mais comuns, 16, 18, 31, 33, 45 e o 58. Uma grande dica, o HPV, ele não protege totalmente quando você usa o preservativo. A camisinha. Para o canal anal e justamente para a parte do orifício anal, até você não vai se transmitir. Mas nós sabemos que o HPV é o congeloma pelo contato. Se a pessoa tem esse HPV na parte do pubis, na parte da bolsa escrotal, e tiver o contato com a pele, pode ter o HPV, essas verruguinhas, ao redor da região anal. É a mesma coisa pessoas que fazem o sexo vaginal sem o preservativo, com pessoas desconhecidas, com pessoas que você não sabe qual é o tipo de patologia que a pessoa pode estar embarcando e muitas vezes essas verruguinhas são microscópicas, não são visíveis. Por exemplo, a pessoa faz com o preservativo, mas pega o HPV no pubis, na parte de fora da vagina, e isso é apenas pelo contato. Então, cuidado, o HPV não é protegido, não se protege totalmente com a camisinha, com o preservativo. Tratamentos. Ácido tricloroacético, é um ácido que você aplica no local. Imic Mode, que é um tipo de pomada conhecida delas, uma delas é o Ixion ou o Imicode, que você pode utilizar três vezes por semana. Você tem que ter cuidado, porque se você passar muito, dá uma queimadura muito grande. Podofilina, que é um tratamento um pouco mais antigo, mas também alguns especialistas gostam de utilizar. ou eletrocauterização, ou muitas vezes, quando é grande quantidade, tem que ser feito isso aí em bloco cirúrgico. E algumas pessoas dizem, doutor, e a vacina? Lembra que a vacina para o HPV, ela não trata a doença. Muitos pacientes masculinos e femininos estão com o HPV. Ah, doutor, eu estou com a vergonha, deixa eu fazer a vacina. A vacina é para prevenir infecções ou novas reinfecções, principalmente de vírus que são oncogênicos. Mas não é para tratar. Doutor, e a vacina é bom? É óbvio. A vacina começou com a bivalente, que só pegava os tipos 6 e 11. Essa está mais ou menos quase em desuso. A vacina mais utilizada é a quadrivalente, que pega os tipos 6 e 11, que são os mais comuns, mas não são oncogênicos, mas pega também os tipos 16 e 18, que são frequentes e tem poder de evoluir para um câncer. A quadrivalente já está liberada pelo Sistema Único de Saúde e na maior parte do mundo a vacina que é mais feita, sim, é essa quadrivalente com esquema de fazer 0, 2 e 6. Ou seja, você faz a vacina, dois meses depois faz a segunda dose e a terceira dose seis meses após a primeira vacina que você puder fazer. Qual é a idade certa de fazer entre meninos e meninas? Entre os 9 e os 14 anos. Idade perfeita. Mas a quadrivalente mulheres pode fazer até os 45 anos e homens pode fazer até os 26 anos. Mesmo que você já tenha tido o HPV, já tenha tratado o HPV, que era uma dúvida muito que tinha no início, pode ser feito sim. E existe uma vacina nova que é a nona valente, que é a vacina que pega nove tipos, né? Pega o 6, pega o 11, pega o 16, pega o 18, pega o 31, pega o 36, pega o 45, 52 e o 58. Essa vacina, se fizer até os 14 anos, são só duas doses. Se for acima dos 14 anos, aí pode ser as três doses. E essa nona valente, o ideal é fazer em homens e mulheres até os 26 anos. Qualquer verruguinho ou elevação na região anal, procure o seu protologista para examinar que muitas vezes as pessoas chegam para mim e dizem, doutor, eu estou com o pelinho encravado. E não é. Na verdade é, muitas vezes, um HPV. Outra doença sexualmente transmissível que tem aparecido muito comum na região anal é a blenorragia. Nunca ouviu falar? Quer ver como tinha ouviu falar? O nome da bactéria que causa é a Nysseria gonorreia. É a famosa e popular chamada gonorreia. Tem aparecido cada vez mais frequente, pessoas imunodeprimidas, estão com as defesas baixas, está aparecendo com frequência em consultório. Que manifestações podem dar? Mais comum, uma secreção, um muco mais amarelado pela região anal. A pessoa diz, doutor, estou sujando a calcinha ou a cueca com uma secreção amarelada. E muitas pessoas têm apenas tenesmo, que é uma sensação que parece que está sempre com vontade de defecar. Muitas vezes tem que fazer um swab, coletar uma secreção, mandar para analisar, para isolar essa Nysseria gonorreia. Tratamento com o que se faz? Mais comum, azitromicina e ceftriaxona. Eu sei que você vai ler, e há muitos médicos que gostam de dar a dose única, desse tratamento, eu não gosto da dose única, eu tenho visto muita recidiva, azitromicina eu uso entre mais ou menos 7 dias, e a ceftriaxona, injeção uma vez por dia, de um grama durante 8 a 10 dias. Então esse é o tratamento que eu gosto mais de utilizar. Existem outros tratamentos alternativos. A comum e antiga, que também está aparecendo cada vez mais frequente, a sífilis, causada também por uma bactéria, treponema pálido, que pode ter secreção, pode ter teresmo, e também pode dar o famoso cancro, que fica uma elevação, muitas vezes não é dolorosa, e o paciente chega no consultório, a gente examina ali, é facilmente detectado o cancro. Obviamente a gente faz os exames de sangue, para detectar VDRL, FTABS, muitas vezes faz um swab, para poder analisar também o treponema pálido. E o tratamento principal é com penicilina G-benzatina, o famoso benzetacil. Dose única, muitas vezes tem que fazer uma dose, repetir em 7, 14 dias, dependendo do volume, e do tempo já, que a pessoa já está com essa sífilis. E muitas pessoas são alérgicas à penicilina. O que eu gosto muito de utilizar, para quem é alérgico, é a doxiciclina. Eu utilizo por 3 semanas, 100mg de 12 em 12 horas, por 3 semanas. Obviamente você tem que ir no médico, porque muitas vezes você não sabe qual é o tipo de infecção que você está, e tem que ter receita médica. Por isso que eu estou citando aqui, de forma bem genérica. O herpes é comum, o mesmo herpes de boca, pode ter o herpes na região anal, e é transmitido pelo sexo. Lembrando que a blenorragia, gonorreia, a sífilis, você consegue prevenir com preservativo. O herpes, 80% você previne com preservativo. 20% também pode ser por contato, como eu expliquei pelo HPV. O herpes que mais transmite, é o herpes simples tipo 2. Em 90%, o herpes simples tipo 1, que também pode dar na região da boca, esse é só 10% dos, 10 a 15% dos casos. Como é que você vê? Fica como se fossem umas vesículas, várias bolinhas no local, ao redor do ânus ali, ou nas proximidades do orifício anal, que pode romper, formar outras vesículas, muitas vezes pega bastante circunferência da região anal ali, e doloroso, dói muito. E tem que ser feito tratamento, com a ciclovir. Eu gosto muito do fanciclovir, 125mg de 12 em 12 horas, eu uso por 10 dias. Existe também o valaciclovir, que é excelente, só que é mais caro, as pessoas geralmente não têm condições de comprá-lo. Eu uso geralmente entre 5, 7 dias, até 10 dias. Eu gosto de usar durante o prazo de 10 dias. E existe uma outra doença transmitida pelo sexo anal, que é o linfagranuloma venere, que é causado pela bactéria bem comum, clamídia trachomatis, é comum também essa bactéria ter na parte de infecções, da parte vaginal. Essa bactéria, ela pode causar uma proctite, é uma inflamação no reto, que pode facilmente sangrar. Eu já tive um colega uma vez que me contou que você confundiu que a pessoa estava com uma retocolite inicial, e na verdade é uma inflamação, uma infecção, melhor dizendo, pelo linfagranuloma venere, que é da clamídia trachomatis, e também pode ter, nunca quase tem úlcera, úlcera é difícil ter, ulceração aí, mas pode ter também linfonodos ínguas na região inguinal, quando é um caso um pouco mais avançado. Tem que ser tratado com antibiótico, azitromicina, doxiclina, também eu gosto de utilizar por 7 dias com azitromicina, e com a doxiclina durante 3 semanas, e teriam muitos outros DSTs que eu poderia falar transmitido pela região anal. Poderia falar sobre molusco contagioso, dona vanose, tumor de burst, que é um condiloma gigante que 30% pode evoluir para um câncer, doença de boem, herpes hipertrófico, mas aqui eu estou falando para pessoas leigas. Então eu falei esses mais frequentes, o HIV, o HPV, a gonorreia, a sífilis, o herpes, e a infecção pela clamídia trachomatis que é o linfagranuloma venere. Grande dica, uso de preservativo, sempre para qualquer tipo de relação anal, coito anal, sexo anal, sabendo que o herpes e o HPV podem ser transmitidos mesmo usando o preservativo. se você gostou desse vídeo, curta, dê um like aqui, isso aqui é importante para o canal, lembrando que aqui embaixo na descrição do vídeo tem o nosso Telegram, se quiser entrar, receber algumas dicas semanais, dicas de casos clínicos de pacientes meus, vá lá, Instagram é doutor.fernandolemos, Facebook, Planeta Intestino, e quem não se inscreveu ainda, por que não está se inscrevendo ainda? Clique onde diz inscrever-se, você vai fazer parte do nosso time Planeta Intestino, e até um próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri